Nos braços da Maria Cristina, o que ela chama de uma bênção inesperada. Ana Vitória. A neném nasceu no último dia 19, pesando mais de 3 quilos. A mãe só soube da gravidez quando ela nasceu. Até então, achava que as dores e o inchaço na barriga eram por causa de um mioma. Sentia bastante, mexia, porque mioma é assim, tem um que é sangrando direto e outro é igual criança, que é dentro do útero. Essa história de que mioma mexe é mito, mas é uma crendice que é repassada por muitas pessoas. O mioma é um nódulo benigno do músculo do útero, e ele não movimenta, ele não tem vida própria, ele não mexe. Maria Cristina começou a passar mal na última semana e procurou uma unidade de pronto atendimento em Senador Caneto. A moça me caminhou para o médico, o médico me deu, passou a injeção, tomei e mandou ficar uns 5 minutos lá fora. Até que sentiu vontade de ir ao banheiro. E foi assim que Ana nasceu. Apesar de não ter feito pré-natal, mãe e filha estão bem. Só vão ficar internadas há alguns dias. Ela vai permanecer na maternidade por mais ou menos uma semana, para tomar uma medicação na veia, que é um antibiótico, para completar um tratamento que a neném está fazendo. Ginecologistas e obstetras dizem que não é tão surpreendente assim descobrir a gravidez só na hora do parto. Cerca de 20% das mulheres não tem sintomas comuns aos da gravidez, principalmente aquelas que estão acima do peso. E nas mulheres obesas, mórbidas, nas mulheres que têm um perímetro abdominal maior, pode ser que ela não perceba o movimento fetal. Então esse parâmetro da movimentação fetal, às vezes ela não perceba. Maria Cristina foi dispensada do trabalho na mesma semana que teve a filha. Claro, a patroa não sabia que ela estava grávida. Entramos em contato com a ex-empregadora, que garantiu que irá reintegrá-la ao trabalho, desde que a mesma devolva o valor recebido na rescisão trabalhista, como está previsto em lei. Mas os direitos dela são estabilidade no emprego, em razão da gravidez, salário maternidade. Ana Vitória já ganhou muitos presentes, mas precisa principalmente de fraldas descartáveis. Maria Cristina estava separada do pai, que também foi surpreendido com a notícia. Eu não esperava, estou muito feliz e vamos ver o que vai dar, né? Apesar de ter nascido de surpresa, a mãe, que já tem um filho de 19 anos, diz que desta vez as dores foram totalmente diferentes no último parto. E acredita que Ana Vitória foi um presente enviado por Deus. O nome dela não é à toa, que é Ana Vitória, que é vitoriosa para mim, que é um sonho que eu jamais esperava, né? O nome dela não é à toa, que é um sonho que eu jamais esperava, né?